O que você já conhece algo? 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 Música 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 Obrigado ao público. A carne foi a minha primeira música que escrevi na crioulo. E desde que está atacando na crioulo, isso é gente de mim mesmo. Nasce a minha terra, é a minha fonte de inspiração. Então, eu quero lançar mais alto na crioulo, para a minha estúdia que está ali. Eu quero dar mais para a minha pouca. Obrigado, Beto Dunhoz. Estou muito feliz. Obrigado, Beto Dunhoz. Obrigado ao público. A carne foi a minha primeira música que escrevi na crioulo. E desde que está atacando na crioulo, isso é gente de mim mesmo. Nasce a minha terra, é a minha fonte de inspiração. Então, eu quero lançar mais alto na crioulo, para a minha estúdia, que está ali. Eu quero dar mais para a minha povo. Eu quero inspirar outra geração. Tenho só 23 anos hoje, mas eu quero apoiar o cabo verde. Para a nossa cultura. Muito obrigado, obrigado. Será que o único palavra é suficient Para não escrever o que é como te sinto E, disse Mas faze um sucesso Pois sabe, mano, afunda, boy, um homem bom Com alegria e bondade, não, bom coração Pois sabe, entende, tanto medo de perder Mas a mim tem que ir, tu tens medo De viver sem mim Mas o segredo é fazer-se por ti Eu sei, vai Vou ter nenhum força dentro de bo Com casa Com casa Com grevei, mas horas de leite Acostam para morrer, sabe, mas vou este Ambei, tu apoi a patra, sim, vou hoje Eu vou saber, mas te doem Pupor e abraçando, pupor e abraçando Sabe, mano, afunda, eu te doem Mas fazer-se